Dia nublado no meu quarto, sou tratado em minha mente A nuvem é mais escura que o céu, virando noites acordado Se buscavam no passado, na própria união, me tomou um réu Coração acelerado, ansioso, preocupado, que um dia não sabia onde queria chegar Tô chorando, tento pago com seus traumas e feridos que nem eu mesmo poderia explicar E naquele tempo ali parado, percebam que tudo que fazia Havia alguém pra ter que agradar Seus conquistas, caminhos favoritos, faziam parte de um plano pra poder se destacar A humanidade voou ao pensar que sua matéria poderia te satisfazer Se tornou um objeto que se vem desaturando o seu erro, deixando a alma pôr de si A humanidade voou ao pensar que sua matéria poderia te satisfazer Se tornou um objeto que se vem desaturando o seu erro, deixando a alma pôr de si Se quer ser feliz, não deixe ir igual por você Se quer sua paz, precisa entender Você é a liberdade, não é o criado para se vender